Gamers, o meu nome é JogadorPlays e hoje quero jogar e trazer aqui para o canal Still Wakes The Deep. O jogo que saiu no dia 18 de junho que tem alguns elementos de terror. Sim, eu sei, já estou a trazer o vídeo um bocadinho depois do jogo sair, mas é mesmo o tempo que eu tenho para jogar jogos e para os gravar. Por isso, mesmo que já tenhas visto, eu espero que te aguentes a ver este vídeo comigo. Por isso, se viés a gostar do vídeo, deixa o teu like. Sem mais demoras, Gamers, vamos então começar um novo jogo em Still Wakes The Deep. Vamos a isso. Por favor, Kaz. Eu estou tão cansada de lutar. Eu só quero que isso seja terminado. Eu quero você de casa, as garotas vão de casa, mas... Se você não lidar com isso, então nós estamos terminando por bem. Eu amo você. Mas eu não vou esperar para sempre, Suze. Jesus, Suze. A girl's made you a Christmas card. Oh, fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. A história do nosso jogo passa-se em 1975. Eu não fazia a mínima ideia da linha de tempo do jogo. Eu sei que se passa numa petrolífica e alguma espécie de evento ou catástrofe vai acontecer. E posso examinar o cartãozinho... Ah, foi o cartão que as viúdas fizeram a dizer Feliz Natal. Uh, olá, Miss Dezembro. Uh, posso entrar com o quarto dos meus colegas. O que é que tens de esperar aqui? Deixa cá ver. Quem é que te escreveu? Ai, que é bem, Tross. O Sindicato dos Petroleiros do Mar do Norte, filial de Albertine, notifica os senhores sobre as disposições da Lei Sindicativa e das Relações Trabalhistas de 1974 a respeito da nossa intenção em tomar medidas industriais. Muito bem, muito bem. Muito bem, muita saúde, muito amor, muita paz, muito carinho. Eu não sei o que é que estou para aqui a dizer. Não faço a mínima ideia, mas parece... Oh, mais um quarto. Ei, Kelly, Douglas, abre a porta. Sou eu. Ah, estou no turno da noite, ok. Então é melhor deixá-los descansar porque ainda é de dia. Ei, amigão, precisas de ajuda? Espera aí. Tens aqui alguma coisa guardada? Achas? Precisas de ajuda aqui? Oi, queridos! Tudo bem, o que você está fazendo lá? Papas, Lecon. Se não há uma coisa, há outra. Vê esse todo o rio? É um pedaço de mal. Está caindo. Está caindo a part. Tudo bem, vejo-vos na noite e vou colocar um pequeno quadro de arreneco para você. Parece um plano, vejo-vos! O que é isto? Devido ao atraso na entrega do campo da beira e à greve em curso, o Conselho determinou que nenhum bónus de Natal será distribuído no ano fiscal de 75 e 76. Feliz Natal, Bernardo Cunningham, Presidente. Vai-te lixar, Bernardo. Eu quero o meu bónus. A cantina é por aqui. E também é a lavandaria, mas eu acho que não tenho roupa para lavar no momento. Eu acho que também só tenho este pijama. Aperte de novo para receber uma dica. Siga as sinalizações até à cantina. Bem, cantina, ok. Uh, está toda enfeitada. Tão bonita, tão maravilhosa. Não posso passar por aqui. Olá, prisioneiros! Por que é que não estão desvestidos a prisioneiros? É o que parece, não é? O que é que vocês estão a fazer, é? Olhe, não há escapamento. Há um monte de rigas aqui no final do ano passado. Porque esses pijas de Westminster querem suas mãos grubbuesas no óleo de Scotland. Jesus, não isto de novo. O bónus está já abaixo dos bónus. E o Cadal só vai fazer mais cortes para conseguir outros rigas. Se não tivéssemos a ação industrial, este lugar... Oh, vamos lá! Se não tivéssemos a ação industrial, este lugar será mais de uma caixa de morte do que já está. Ele tem um ponto, Gibbo. Estamos com uma cruz de esqueleto nas pontões, e a ropa está lá. Os trabalhadores do mundo se unem! O que você acha, Kaz? Não sei. É apenas aqui para fixar o leque. O que você acha que vai manter as luzes? Se este lugar se derrubar? Isso é legal, não é? O que vocês estão a comer? Bem, feijão? É de manhã, certo? Vocês já estão a comer feijoada? O que vocês estão a comer? Não é ruim, Kaz. O Raf aqui é um pouco brilhante. Será que será o bónus' primeiro solo dive esta manhã? Tudo bem? Ele vai estar bem, amigo. Espero que esteja o grande homem aqui procurando para você. Você tem feito isso antes? Não, não. Eu vou ficar com o leque, obrigado. Não há lugares e altos espaços, e isso está voando uma gala lá. Estão realmente enxergando o leque com a confiança, Kaz. Ah, desculpa, pequeno homem. Não se preocupe. O Brody tem você. Bem, eu não sei. Cabos elétricos ao dar um mergulho na água. Bem, depende do frio, claro. Mas cabos elétricos, bem, é um choque para a vida. É bacana. Estás a comer sozinho, com tanta gente aqui. O que é que se passa, amigo? Enfimando o seu último dia, McCleary. O que é isso que significa? Você foi um garoto do que eu ouvi. Eu não fiz nada. Você não é exatamente um angel você mesmo, Adair. Eu vou ficar bem. Bem, você não vai ter perdido. Você não saberia um dia de graça se ele te derrubou no cara. Eu gostaria de ver você tentar fazer o meu trabalho. Você não saberia de um garoto de cabelo de cabelo. Cuidado a boca, McCleary. Estás-me a ameaçar com uma faca de plástico. Vai lá senão queres que eu tenho fio ketchup por um sítio que eu cacei. Ei rapaz, e vocês? Como é que estão por aqui? Como é que está a comida? Ninguém quer falar comigo nesta mesa. Sou rejeitado por olhar a minha árvore de natal. Bem... Podiam pôr mais luz na árvore de natal do que nos pilares, sinceramente. Bem, o que é que temos para o almoço? O que é, Roy? Caz, meu moca. Como é que eu faço? McCleary! Para o meu ofício! Mas não! Não a Suze, você está pronta? Agora! Ah... O sonho amado de Davy Rennick. Você acha que é a polícia? Não posso me surpreender, Caz. Você ouve a Suze? Ela está falando sobre o divórcio. Desculpe, Caz. Ela vai vir ao redor. Não se eu chegar ao coelho que ela quer. Talvez você pudesse considerar isso, enquanto você estava batendo a cabeça de Billy Chamberlain. Caz, cara. Suze. Ela veio. E aí ele está! Ele flui como um pão, sangra como um bão, e escrava como o divórcio. Escute, irmão. Mesmo que é a polícia, talvez seja melhor para trás e enfrentá-la. Sim? Não sei, Roy. Eu não sei. Eu não sei. O Senhor te ama, irmão. Não importa o que. E eu tenho certeza que Suze também. É tudo para você agora, Roy. Boa tarde. Obrigada, Dobby. Oh. Trots diz que ele deixou sua insulina no seu cabine. Oh. 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 Você é um fan de Barnsley. Então, você é praticamente f*** de fora, não é? Oh. Eu vou te ver a mão por isso, McCleary. Não se desculpe, lad. Antes de que as minhas caem uma gás. Ok. Ok. Ah, credo. Tanta comida aqui boa. Com boa espete e eu... Nada. Nada. Não posso ir comer, não é? O que é que tu queres de mim? Eu não te conheço de lado nenhum. Será que é a polícia? Eu não sabia que nós tínhamos um registro criminal. Uh, não te esqueças do chapeuzinho. É muito importante. O que é que... Que raia? Credo, essas luvas estão cheias... Ai, não é. É o ar do meu personagem. É ele a respirar. Agora estava a ver que as luvas tinham mais pó do que neve. Cheirem esta brisa matinal, meus amigos. O jogo é lindo, Gamers. Olhem bem para aquela majestosa nevoeira que nem dá para ver nada ao frente dos olhos. A não ser aquela chama imensa. Ei, amigão, posso passar? Estou preparado para vir, pal. Desculpe, você tem que ir ao redor, Cards. Onde é que eu vou dar a volta? Posso descer por aqui? É só prender isto às calças e saltar de cabeça. Talvez, com sorte, eu morra. E com muito azar eu sobreviva para enfrentar o pior. Eu espero poder ter mais conversas com os meus colegas de trabalho. Estes parecem ser interessantes. Eu não estava à espera de que houvesse personagens para nós interagirmos. O máximo que eu estava à espera é que isto fosse um Walking Simulator. O que é, com elementos de terror. Mas não. Eu gosto do facto de que nós podemos interagir com os colegas. Ver aquele acontecimento que os nossos colegas conhecem. Uns gostam de nós, outros não. O Banter está muito porreiro com o outro gajo. E aí, amigos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não. Obrigados. crystall nas portas. Montando. E aí? E aí? E aí? E aí? localized? É a ser minha mua. É meu real! E aí? E aí? Tá bem, Cass? Onde está entendido? Já há todos de butter. Tinctos atraídas. Não of virus das bromas. Por toda casa, Dr. Robin! Estava destino tirado às ferramentas não VAI 함께! Daqui uma fatemala isso quebere Sea One! Não me queres impostar nessa alavanca? Tudo bem Roper, qual é o problema? Eu geralmente não te vejo aqui Trolls estão atingindo esta manhã Eu tenho a equipe correndo como flores de azul Mas eles não conseguem fazer o cabelo Isso é você atrás do horário? Não, ainda não E não se os deuses estão rindo em nós Tão mais f*** que nunca Poxa f*** que você, pelo som disso Você é melhor chegar lá O Bossman ouve raiando 2 ou 3 semanas antes de chegar Eu posso apetá-lo Mas precisamos manter um olho Talvez dizer uma oração e tudo O que vocês estão fazendo? A conversa entre eles está muito louca Mas se eu não sei se tu já desgaste o Steel Wakes The Deep Ou se já viste Mas diz-me nos comentários o que é que tu achas Do jogo em si Achas que é um bom jogo Um ônibus vai te confiar se você estiver perto É? Bem E ainda nada aconteceu Estou mesmo com um azar na vida Já viste a minha sorte? Oi! Querê diz-me assustando homem Oh desforça 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 E não deixe o grande homem te desfaz Obrigado Eu é que tenho que consertá-lo Porque é correio de razão é que eu tenho que consertar tudo Ah eu sou eletricista é verdade Tens os pormenores Porque eu tenho que tratar de coisas homem E está afundido Está resolvido Querias que eu fosse a pé? Não? Deves pensar que eu sou o quê? Hã? Otário? Oh credo não está aberto Ou seja Eu consertei a máquina Para a minha perdição Calculo eu Eu faço a mínima ideia O que é que o gajo quer falar comigo E a uma certa e determinada altura Nós vamos poder explorar isto à vontade Claro que metade disto vai estar ao que parece destruído Pelo menos no trailer inicial que eles mostraram O que eu estou muito curioso em saber o que é que vai acontecer aqui O que é que se passou Porque é que nós estamos nisto aqui tudo destruído Qual é o tipo de evento Ou Catastrofe Que vai haver Eu acho que é para aqui que eu tenho que vir não é? Está fechada Ha 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 Eu vou ter que dar a volta Ou é aqui em cima? Ei patrão Ah Mr. McCleary Sou eu Ah Já tenho isso aí Ok Chefe O que é que eu fiz? 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 Do you understand me? You bring the polis to my door. To my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've never got hairs on man, but who can make a more positive contribution to this operation than you? Shut it! I'm in a meeting. What? For fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drum through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels half, just fucking do it and I'll come down near myself. Is that the trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the leque. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Happy New Year to you too, you c**t. Well... Well... We're running for you, Caz. Well, I'm not running for you. Well, I'm not running for you, Caz. Well, perhaps, I'll be able to solve things with my wife. Hello, friends! Can you give me a blow at the... Oh, I believe! What's going on here? Jesus, Gregor! Gregor! Get away from the edge! Caz! 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 Get back, man! Caz! Help me! Caz! O que queres que eu faço? Estou quase longe de ti. É só um mergulho. Aguenta firme. Estás a ir muito bem. Aguenta firme. Bem, agora é a minha vez de me aguentar firme. É daquele barril vai na minha direção. Bem, nós não queríamos dar mergulho. Queríamos ser eletricista. Olha o que deu. Não, não, não. Não, 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 não. Eu te prometo, eu te prometo, nós vamos conseguir isso. Eu vou, você é melhor. Caramba! Cristo! Ele tem o ouro! Caramba! Pegue o seu lado! Não podemos deixar ele fora aqui. Move! Caramba! Eu tenho sorte em estar firme. Eu tenho sorte em estar firme. Nisso eu dou um outro bacana que ele caiu antes. Caramba! Ele amorteceu a queda, provavelmente eu caí-lhe em cima. Caramba! 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 Por que você não se se separece? Podem me ouvir? É uma boa dia, Brody? Caramba! 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 Mas é o que eu calculo Eu calculo que alguma coisa se tenha passado E sei que essas patas Estou quentinho Obrigado Lindo O que estás a fazer? É Deus Mundo Cruel Eu estava à espera Que acontecesse nada Que tipo fosse limitado Ok o que é que acho que eu faço Para te ajudar? Eu posso te ignorar também É sempre uma opção Mas eu acho que não é a opção que tu procuras que eu faça Obrigado a Deus Você está me matando Mas... Eu acho que sim Você me saiu Você conseguiu Gregor? Eu consegui você sim Eu não consegui encontrar Gregor Desculpa Desculpa Ele não é o único que perdemos Não, não, não Raphs ainda está lá O que é que você está trabalhando? Caz Eu preciso que eu me ajudarei Cas Caz O que você precisa? O cable está estrangido não é mais fácil utilizar isto não, acho que não está a funcionar então tu queres que eu vá para ali e para isso eu vou ter que descer outra vez no caso de falha de energia ou travamento do guincho o freio do guincho será acionado automaticamente o freio do guincho deve ser desengatado após a energia ser restaurada ou obstrução removida passo 1, desengate o freio do guincho no nível inferior, passo 2, opere o controle do guincho no nível superior perigo peso bruto máximo 3 toneladas talvez seja isto que eu preciso de puxar anda ok ok, ok, estou a ir estou a ir amigão, estou a ir não vai acontecer nada ao nosso amigo o que está acontecendo, Brodie? o que aconteceu? não sei o drão hit algo an air pocket ou gas explosão ninguém sabe mas o que é que era era grande você foi sorte acreditarei Douglas está tentando encontrar como se o bairro está seguro o que está errado com os rafos? não sei, ok decompressão não deveria ser tão ruim eu não deveria deixar ele ir lá é o gajo que nós tínhamos falado no refeitório que ia fazer o seu primeiro mergulho não, eu o vou pegar nós precisamos saber o que está acontecendo você precisará passar a engenharia o caminho é bloqueado de aqui onde está a engenharia? eu nunca fiz isso antes a única maneira que você vai chegar é de ir abaixo do rio deveria ser um caminho claro lá tudo bem eu vou ir abaixo lá obrigado espero que esteja tudo bem com o refeit tchau refeit e como é que ele sabe que o caminho está desocupado? tendo em conta que isto estremeceu por tudo o que era sítio ele não devia saber ao certo o que é que se está ou não desbloqueado é, eu provavelmente vou ter que passar por uma coisa daquelas ali toda dizimada para chegar à engenharia bem, salta eu não falho do salto eu já experimentei morrer foi engraçado mas não quer fazer outra vez parece-me seguro agora quais as minhas opções? ir para aquele lado? bem, é só é a minha única opção agora eles removeram essa opção de ir para o outro lado bem, eu posso sempre oh, credo, isso é broca? eu, 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 eu posso te ouvir ok, amigão, ok e parece que eu estou a ver aquelas coisas que estava a ver durante as memórias da personagem mas ok, agora eu não posso fazer nada aqui, eu não sei se nós ganhámos algum tipo de habilidade mística por causa daquilo está aqui um cadeado, homem oh, carassos, carassos, carassos não, 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 não não, oh, credo, que agora assustei mesmo ia morrendo ia morrendo, não quero não quero morrer agora não, eu quero, eu quero voltar para a minha esposa mas eu estou interessado em saber que raio de coisa é aquela tipo, a broca, tudo bem mas havia ali qualquer coisa pegada à broca ou era só a imaginação minha? ou aquilo é os cabos da broca se ter desfeito por completo? não dá oh, devia lá para saltar é, vai estar um mergulho mais uma vez, hein? nada mal oh, eu vou ter que saltar, não vou ok, Jerónimoos não largues ao botão porque se largas o botão vais parar lá baixo ui, carassos, carassos, carassos não, parem de abanar a plataforma toda seus desgraçados, credo carassos, 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 carassos cacpara nervos ai, eu posso te ajudar só vim sempre sim, olha só não olhe para baixo ah 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 isto vai abandonar tudo não vai ah, se chão seguro mais ou menos mais ou menos não é lá muito seguro mas é melhor do que nada é melhor do que estar preso naqueles caninhos é aqui que ele estava chega oh Tão bom estar no interior Por que é que isto não me parece muito mais seguro do que aquilo que eu estava? O que é isso? Eu não sei o que é que é isso Mas é estranho Sem dúvida nenhuma Oh, não digas Ainda ninguém tinha visto Bem, isso era o que nós tínhamos ouvido ela falar ao telefone Eu arrisco e o gajo diz Minha nossa, pois não, está todo cagado Ah, não custa nada, bora lá Tivemos short, tivemos short Doze dentes a pato antes Tudo isto para chegar só a este lado Finalmente, algo útil Quem tem um pirilampo na cabeça? Tenho um pirilampo na tola O que são? Não sei Eu não sei se isto é alguém a falar no microfone Ou se estou a ouvir coisas Abre a porta Abre, abre Ah, credo, não posso passar Não Provavelmente tenho que vir para aqui Eu odeio este tipo de parafuso, sabes disso? Olá Ah, posso arremessar? Não Ok É muito bom saber Ok Onde é que está o capacete? Bora comigo Onde é que está o capacete? Jesus, Finlay Você está tudo bem? Olha, você está vendo a ghost Quem está fazendo aquele brilho? Cibble Ele está fazendo aquele brilho Devemos fazer aquele brilho Devemos encontrar ele, ajudá-lo Não Eu não recomendo isso O que significa? Isso significa que ele não está tudo bem Depois dessa explosão Ele tem água ou alguma coisa E só, eu não sei Ele foi feita Ele foi para mim Ele ainda está lá Você quer dizer aqui? As em, aqui comigo? Sim, é exatamente o que eu quero dizer Oh, isso é simplesmente brilhante Você viu alguém de novo? Eu só vou aqui Onde você está indo? Volte para a acomodação Escute Você terá que ir para os tanques de água Para chegar para a acomodação E ser quieto Eu tenho que ir até lá Jesus E o que é com o Gible? Estou a ficar longe de mim Você está ouvindo? Ele não está certo, Kaz Eu não estou a argumentação Kaz Estou a ficar longe de mim Estou a ficar longe de mim Eu vou tentar Mas não prometo nada Que eu sou horrível Já agora Onde é que está o meu... Fica esse o seu capacete Ele quer que eu passe por ele Sem fazer qualquer barulho Bem, eu vou tentar o meu melhor Para fazer barulho É para ver se eu o atraio Para ver o que é que se passa com ele Oh, ele está perto Que eu já estou a ver ali Coisinhas no meu canto Do meu ecrã Uh, o que é que é? O que é que é? O que é que é? Tipo, eu não o vejo Eu vejo lá aquela... Monstruosidade Vejo ali uma perna Vejo ali umas veias Algo a pulsar Mas mais nada Acho que comecei a arder Acho que aquilo é vapor Ah, fecha lá isso Bora lá Ok, mais uma válvula fechada Isto é abrir e fechar válvulas Para poder passar Entre estas ventilações todas De ar quente Se não morro Porque era o que me ia acontecendo Seguro, tranquilo Nada difícil Sempre que ele cai Ele reclama A sério, pá Está sempre a reclamar Ah, está aqui o meu chapéu Ah, é tão fixe Querem ver ela assustar-se com a queda Ih, lá vai ela Não, você não vem com isso O que é que é ela? Não sei, mas temos que usar armários Para nos esconder Vamos nos esconder Onde é que ele anda? Será que ele vai aparecer? Tipo, tudo bem que eu espero O que ele venha a aparecer Mas eu preciso De avançar Para me poder esconder, não é? Agora, só que está escondido Porque está escondido Não me vai adiantar de nada Ele deve estar aqui perto Porque... Por causa disto Tudo que eu estou a ver No meu ecrã Mas onde é que raio é que ele está? Ei, Guibo Não... Ignora-me Ignora-me de eu estar aqui, está bem? Não ligues mesmo à minha presença Enquanto eu tento fugir de ti Apesar de eu não saber onde é que tu andas Atenção Eu ouço-te Mas realmente não me ligues nenhuma E será que é isto que eles foram molhados? Que isto parece quase óleo O efeito de óleo Eu acho que conseguir passar sem problema Não há nada que eu possa ligar Para dar a luz a esta coisa Acho que vou ter que atravessar isto de um lado ou outro O que está a fazer? Não! Douglas! Douglas! Jesus! Não! Você não pode ser! Não! Não! Você não pode ser! Não! Oh Deus! Não penses nisso agora! Agora o que tens de pensar é que tu podes sobreviver! O Douglas já não pode sobreviver! Porque o Douglas está morto! Nós? Não! Ainda! Tranquilo! Não gostou nada de chegar até aqui! Foi fácil! Não me chateou muito o Douglas! Ou o Guido! O Douglas está morto! A cara de quem? Do Douglas? Não penses nisso irmão! Tudo há de passar um dia deste! Está tudo trancado homem! Eu ainda não vi nada aberto aqui! Eu também não sei! Eu não sou psicólogo! Vai falar com o teu psicólogo! E fica aí embaixo! Fácil! É um caminho mesmo muito fácil! Não deu trabalho nenhum! Chegar cá! Alojamento! Parece-me ser completamente seguro! Jesus! Ok! Usou aquecedor! Mas é do frio ou é do medo? É que me cheira a merda! Jesus! Jesus! Mas gamers! Eu vou ficar por aqui em Steel Wakes The Deep! Eu estou a gostar bastante do jogo! Por isso se quiseres ver-me a continuar a jogar o jogo! Deixa nos comentários! Que assim o queres! E quanto mais pessoas estiverem a pedir mais depressa eu trago então a continuação deste jogo! Sinceramente gostei mais do jogo do que aquilo que estava à espera! Adorei os NPCs! Adorei os atores que estão a dar a voz! Estão a fazer um trabalho excelente! E mal posso esperar para saber o que é que se passou e que hematomas são aqueles! Se é uma vida helenígena! Se é algo escondido na natureza! Sinceramente estou muito curioso! E claro! O que é que tu achaste deste vídeo? O que é que estás a achar do jogo? Em caso ainda não tinhas visto! Tiz-me a tua opinião nos comentários! E se fores aqui novo no canal! Subscreve! E não te esqueças de deixar o like no vídeo! Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo! Por isso gamers! Continuem a jogar!